Uma preparação psicossocial e jurídica para adotar uma criança. A lei brasileira determina que aqueles que querem entrar no Cadastro Nacional de Adoção participem de um curso. Esse curso dá a base para entender, de fato, o que significa esse gesto. Givanildo treina, se prepara para ensinar as técnicas do videogame para o filho que ainda vai chegar. O casal planeja como vai decorar o quarto da criança. E aqui o que a gente vai fazer então? Olha, eu acho que dá para tirar essa cama, né? Colocar no outro quarto? É, coloca no outro quarto, aí a gente compra um berço, coloca aqui, né? Uma cama, se for o caso, né? Núbia e Givanildo estão casados há sete anos. Ela já tentou engravidar, mas ainda não conseguiu. Independente de estarmos casados ou não, eu já pensava em adotar um dia e ele também já pensava em adotar um dia. Então acabou que isso se juntou quando a gente se conheceu. O casal se inscreveu na vara da infância em dezembro do ano passado e em julho já participava do curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção. A Lei nº 12.010 exige que, para adotar uma criança no Brasil, os candidatos precisam estar aptos a ingressar no Cadastro Nacional de Adoção. E para isso, devem participar de um curso. É nesse período de convivência que os servidores da vara da infância e da juventude avaliam o perfil dos interessados. São quatro encontros compostos de três horas cada. São encontros em uma sala adequadamente preparada, onde as pessoas poderão compartilhar as suas experiências, as suas expectativas, os seus anseios, os seus receios. E, nesse espaço, a equipe técnica da vara da infância estará mediando as reflexões. Foi muito bom, porque lá a gente conhece um pouco do que é a realidade da criança que está institucionalizada e aguardando uma família. E a gente também se prepara, abre o horizonte para outros aspectos que a gente não pensava. Porque, embora a gente esteja aberto à adoção, a gente não sabe tudo. Durante o curso, as psicólogas que organizaram, elas sempre deixavam bem claro esse aspecto, que você estava ali para ser escolhido, para ser escolhido e não para escolher como se escolhe um objeto, como se escolhe qualquer coisa. Então, apesar de nós definirmos um perfil para a criança que nós queremos, mas nós estamos ali para apresentar a nossa família e falar, seja bem-vindo se você quiser nos escolher. Depois do curso, o casal foi chamado para a entrevista técnica. Com o parecer psicossocial, o juiz pode decidir se os interessados estão aptos ou não a entrar no cadastro. Nesse momento, Givanildo e Núbia aguardam a sentença judicial. A princípio, nós queríamos o que todo casal que pensa em adoção quer, um recém-nascido, com uma pele parecida com a sua. Então, quer dizer, num primeiro momento, a gente foi olhando muito para o que era um consenso, uma ideia geral sobre adoção. Com o passar do tempo, nós já começamos a conversar, eu acho que isso é muito importante, o casal conversar sobre isso, nós começamos a abrir nossas possibilidades. Estabelecemos que seria ou um menino, ou uma menina, ou um casal, ou dois meninos, porque minha esposa também fazia questão, faz questão de ter um menino também. Então, é disso que foi o quebra-cabeça, um pouquinho dessa escolha. Nosso perfil é criança até três anos de idade. Ainda é um perfil conservador. Mas é porque eu acredito também que até os três anos de idade a criança consegue ainda ter, sabe, esse laço de afetividade, maternidade, paternidade ainda mais forte. O que surge do cadastro disponibilizados é um perfil diapetalmente oposto. Nós temos em todo o Brasil crianças acima de cinco anos, de cor negra, com problemas de saúde, e grande parte que tem irmãos. São crianças que, além de terem sido recusadas pelas famílias biológicas, acabam também sendo recusadas pelas famílias habilitadas. Pois é, o casal está disposto a adotar até duas crianças e pode contribuir para que irmãos que aguardam um lar possam realizar esse desejo. Para a Núbia, eu pergunto se ela acha que vai ser uma boa mãe e por quê. Porque eu espero muito por isso. Eu acredito que a nossa família, a família que a gente formou, né, o Giva e eu, eu até me emociono. Ai! A gente está pronto, né? A gente está pronto. E você, Giva? Eu acho que eu vou ser um bom pai porque eu sonho em ter um filho. e eu acho que eu tenho condição de oferecer uma educação para essa criança e temos muito a oferecer também, né? E é isso. João, de 4 anos, gosta de futebol, ama os pais. Já a Camilinha, de 3 anos, é uma pipoca. Tem uma grande paixão, os pais. A família começou a se unir há cerca de 5 anos, depois que o casal se inscreveu no Cadastro Nacional de Adoção. Meu nome é Hugo, eu tenho 35 anos, eu trabalho como advogado e essa aqui é a minha família. A minha esposa, Karina, o João, meu filho mais velho e a Camila, minha filha mais nova. E nós somos muito felizes juntos. O Hugo enfrentou uma batalha na infância contra um câncer que deixou como sequela a esterilidade. O casal decidiu adotar. A chegada do filho foi uma vitória. O processo de adoção foi muito complicado devido a uma mudança na lei um mês antes do João nascer. Em novembro de 2009, entrou a nova lei da adoção que vetava a adoção direta. Pela primeira vez, a legislação foi específica nesse sentido de não pode adoção direta. Antes não. E o João nasceu em dezembro de 2009, quer dizer, na virada da lei. Então já não podia mais. Então foi complexa por esse motivo. Adoção direta é aquela modalidade em que a genitora ou o genitor escolhe uma família do seu círculo de relacionamento ou mesmo indicada por alguém e destina a essa família o seu filho. É a chamada adoção direta ou consensual. Esse tipo de adoção foi proibido também pela lei 12.010 de 2009. As mães e gestantes que quiserem entregar os filhos para adoção podem, mas esse processo deve ser feito por meio do sistema de justiça. Tem que ocorrer por intermédio da vara da infância e da juventude. O candidato à adoção tem que ser previamente vistoriado do ponto de vista jurídico e psicossocial pelo sistema de justiça. Porque não basta apenas querer adotar, é necessário comprovar a preparação. Muitas vezes a adoção direta no passado se dava no contexto absolutamente obscuro e às vezes até com a promessa de gratificação econômica para a genitora ou genitor. E a criança muitas vezes era reduzida a um mero objeto. O caso de Hugo e Karina foi bem diferente. Além de inscritos no cadastro, já vinham se preparando. Existem situações que são legalizadas quando o juiz reconhece que pelo fato de estar com a nova família, a criança já criou um vínculo afetivo. Deu tudo certo. Aqui em Brasília os juízes são extremamente sensíveis à situação fática, à realidade. Especialmente porque nós já estávamos no cadastro, na fila. A gente não apareceu do nada. A adoção de Camila quando tinha um aninho de idade foi rápida. Depois de uma ligação da vara da infância, o casal se interessou. A gente viu o processo. Aí na hora que eu vi a foto da Camila, porque eles são parecidos demais, né? Eles parecem gêmeos. E aí na hora que eu vi aquela fotinha, eu falei, nossa! Foi muito emocionante. Ela pela primeira vez soltou a mãozinha e foi em direção ao Hugo para andar, sabe? O primeiro passo dela foi em direção. Foi bem... porque assim, é o que dizem. Nem sempre é essa mágica toda. Mas a gente teve muita sorte, porque foi bem especial mesmo. Karina e Hugo buscaram a felicidade. Para isso, receberam informação no curso de preparação e também tiveram a ajuda de um grupo de apoio à adoção, para entender bem todo esse processo. E é assim que eles têm aprendido todo dia a tirar o melhor de uma vida em família. Eles trazem elementos e, assim como crianças maiores, irmãos, grupos de irmãos, você vai vendo que aquilo não é um bicho de sete cabeças, que não é tão preocupante assim. É uma questão de você realmente pensar, refletir sobre o assunto. Então, as coisas vão perdendo a seriedade no sentido de problema. Você vai vendo que não é assim. Que se você quer, você quer ser pai, você quer ser mãe, acabou. O resto você vai se organizando, se informando, estudando e vamos para frente. Acabou. Mas o Repórter Justiça volta na próxima semana com um programa que vai mostrar as ideias e os negócios que prosperaram e que se tornaram franquias de sucesso. Você não pode perder. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri